Abertura Tem uma casa em Cape Cod, vá lá fazer uma visita Talvez Talvez me ligue alguns dias antes para me dar tempo de limpar a casa Tá bom Talvez você traga um paletó para podermos ir a um número maior de restaurantes Eu levarei o paletó Alô? Eu estou a fim de namorar, então venha até aqui Não dá, estou com minha família Compre uma garrafa de vinho no caminho Tá, Angela, se sou o único homem do trabalho que pode resolver isso, já estou indo Olha, Peter, a coisa mais importante quando se faz dieta é a força de vontade Agora eu vou deixar essa torta quentinha no parapeito da janela para esfriar E não importa em quantos dedinhos de ar esse vapor se transforme Ou o quanto ele tente se filtrar pelo seu nariz Eu quero que você resista a vontade de levitar do chão e flutuar até essa torta aqui Não parece difícil Tá bom, então fica parado ali Nem tente Não, você não pode entrar aí Não, não, não Sai, 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 é minha área especial Ah, ah, não, 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 pare, 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 eu estou dizendo não Ah, ah, que tipo de torta é essa? Peter, ela estava me obrigando a ver tudo Lois, eu estava assistindo isso O que está olhando? Seus shorts, pode tirar Olha, é, bem, é que eu estou com uma dorzinha de cabeça, sabe, quem sabe amanhã ou... Tire agora Tá certo, amorzinho Ai, o que está fazendo, hein? São meus biscoitinhos de farinha integral Cai fora, hein, tio, e o papai teve uma noite difícil Ah, seu mariquinha dominado, eu vou procurar alguma coisa para bater em você, com licença Bom dia Peter, você está péssimo, o que aconteceu? Ontem à noite, Lois foi o homem Minha nossa Só queria que soubesse, Brian, eu não chorei Tudo bem, tudo bem, calma, calma Sabem de uma coisa, vocês têm razão É hora de viajar, aprender, experimentar coisas novas Venho perdendo essas oportunidades desde a minha infância Ei, garoto, entre na minha van que eu te dou uns docinhos Não, minha mãe disse que eu não posso Garoto local ganha doces para o resto da vida Aí, menino, entra na minha van que eu te dou uns docinhos Tudo bem Garoto local não ganha doces, mas é molestado Oi Maggie, o que você está fazendo aqui? Hora do banho É, para mim, não para... O que vai fazer com essa bruxa? Não esquenta com isso Ah, você disse para eu não esquentar Eu devia ter esquentado o tempo todo Com licença, eu tenho que fazer um negócio de negros Ah, isso chega a ser pior que a minha festa de 16 anos Obrigado por vir à minha festa de aniversário de aqui, Brian Agradeço o convite para o seu aniversário, Peter Pode desejar Já virou realidade Tome o seu presente Não, Jake, desse jeito não Não Não, Senhora Não, deixa eu só Não, deixa eu só Lembrado É, me lendo Só somente Não Aí Eu